Fala galera, beleza? E hoje aí galera, novamente aí, gravando mais um vídeo pra vocês E hoje galera, eu vou tá jogando aqui o jogo Dead Track 2, beleza? E hoje nós vamos tá fazendo aí a parte 8 já E eu espero que vocês gostem, se caso você for novo por aqui, já vai se inscrevendo aqui no canal, deixando seu like Que isso ajuda demais o canal a tá crescendo galera, beleza? Compartilha aí com todo mundo aí né galera, o vídeo E é isso, bora lá então tá conferindo aí né galera, a nossa missão de hoje aqui né, na campanha da África E bora lá então hein, vamos ver aqui Vamos lá Aqui, águas Água antes do ouro né galera Vamos colocar na dificuldade normal aqui mesmo E vamos lá começar hein galera, essa partida aqui hein Bora lá então hein, bora lá E é isso né rapaziada, começou a missão aqui Abra a primeira válvula, vamos lá então né galera 30 metros pra frente, estamos de pistola aqui só pra começar né galera Vamos tomar cuidado aqui com os zumbis aqui Aqui, começou a vir um zumbi já galera ó Olha, vamos aqui pegar a 12 e já vamos começar né galera A 12 aqui já tá melhor né Vamos lá hein, estamos atirando Muitos zumbis né rapaziada Nosso objetivo é abrir A primeira válvula Então vamos lá então, temos que tomar cuidado aqui O kamikaze já tá vindo de novo De novo não né galera, é a primeira vez que ele tá aparecendo aqui né Vamos lá né galera, vamos dar uma eliminada nesses zumbis aqui né Vamos dar uma limpada na área primeiro né Cortamos de pistola pra dar uma economizada nas balas né É a 12 aqui, ela é melhor então vamos dar uma economizada né galera Aqui estamos atirando aqui no kamikaze já aí Vamos eliminar ele Ele tá quase explodindo hein galera Explodiu, bicho eu acabei morrendo aqui ainda Ele explodiu bem perto de mim aí Já encontramos a faca galera Já encontramos a faca já A gente já encontramos mais uma arma aí né Nossa primeira arma branca né galera Não a primeira não, a segunda né galera no caso Porque nós temos aqui o O pedaço de ferro aqui né Que é a arma, a primeira arma branca né galera Que nós começamos no jogo E temos agora a faca que nós desbloqueamos aí Vamos lá, vamos continuar atirando Vamos lá Bastante zumbi né galera Vamos pegar a 12 aqui Senão não tem jeito né Aí vamos dar uma atirada nele né Vamos dar uma recarregada aqui Aqui vamos eliminar eles Vamos eliminar, tá acabando né Vamos lá Só mais um hein Aí bora avançar agora né galera Bora avançar aqui Aí temos que esperar abrir aqui né galera Vamos esperar encher a barrinha aqui Enquanto isso nós vamos defendendo aqui a nossa posição Aqui mais zumbis também chegando ali ó Do lado esquerdo e aqui na frente aqui ó Vamos lá, vamos tomar cuidado Aí vamos continuar aqui, tá quase terminando hein galera Tá quase abrindo já hein Nossa primeira válvula Aí a primeira válvula já abriu Vamos agora pra segunda válvula Vamos lá Bora lá né galera Bora lá Tem 30 metros pra frente ali né A próxima válvula fica ali perto mesmo Ali no ponto verde ali Vamos lá, estamos de 12 né galera Tem mais zumbis aqui também Vamos fechar a área aqui né galera Pra eles não conseguirem passar né E bora avançar hein Vamos lá Estamos de 12, vamos dar uma recarregada nela E é isso hein rapaziada Agora estamos aqui com a arma branca aqui O ferro né Estamos aqui no mano a mano Aí estamos com um pedaço de ferro aqui Que é a primeira arma branca do jogo né Que eu tinha falado pra vocês Aí Vamos lá hein rapaziada Já estamos abrindo aqui a segunda válvula já né Vamos esperar hein bicho O kamikaze tá vindo de novo né galera Vamos ficar esperto aqui né Vamos né Dar uma eliminada na área aqui primeiro né Aí Bastante zumbi se aproximando Vamos tomar cuidado Já é a segunda válvula hein galera Olha o kamikaze ali né Aí lascou pra nós hein Vamos na cautela aqui né galera Olha o kamikaze Vamos tomar cuidado com ele E acabou explodindo ali galera Quase que ele explode eu hein Se eu não me engano Se chegar perto dele ele explode né Se eu não me engano galera Não tenho certeza né Se vocês souberem Comentem aí nos comentários né galera E vamos lá vamos Abrir aqui a segunda válvula Bicho zumbi acertou eu aqui Vamos tomar cuidado Recarregamos a doze já Aí Vamos lá vamos dar uma mirada neles aqui Estamos aqui com a pistola já Objetivo completo hein Abra a última válvula Vamos lá galera Agora é a última válvula Vamos avançar então E sem ficha Agora é sem ficha hein galera Apareceu aqui Um zumbi bastante perigoso aí Temos que tomar cuidado né Temos aqui na cautela Vamos lá então hein Olha ele ali É óbvio que ele ia vir aqui Logo no caminho Que nós temos que Entrar né galera É óbvio Vamos aqui dar uma eliminada neles agora Na cautela né galera Recarregamos aqui a A pistola Estamos de doze agora né Vamos acertar ele né galera Vamos acertar ele agora rapaziada Na cautela aqui né Aí Estamos quase matando ele hein Vamos lá galera Já estamos quase eliminando ele Falta pouco hein Ele está quase morrendo já hein Vamos lá Ixi Vamos tomar cuidado Já eliminamos ele hein galera Já eliminamos ele Dá para nós ir lá agora hein 72 metros Bora lá Mais zumbis aqui também E é isso né galera Bora lá né Temos que abrir aqui a última válvula Vamos lá então Com cuidado né E temos que entrar aqui No lado esquerdo ali ó Ali ó Temos que entrar ali né Vamos lá E vamos no manamano aqui mesmo né galera Vamos economizar aqui nas balas né Vamos lá Vamos Aí já eliminamos Alguns zumbis aqui né galera Bora lá Falta pouco hein 20 metros para frente ali Está bem perto ali mesmo No ponto verde ali Só vamos dar uma eliminada Nesses zumbis aqui né galera No manamano mesmo E bora lá hein Vamos dar uma eliminada neles Olha Aí rapaziada Estamos eliminando eles hein Aí já eliminamos Bora avançar então Aí Falta um pouco hein Só essa aqui é a última né galera Vamos lá Estamos abrindo ela Vamos ficar na cautela agora né galera Que essa aqui já é a última E vamos lá hein Está quase abrindo Já está em mais da metade já hein galera Vamos continuar protegendo nossa área aqui né Aí Estamos eliminando o caso dos zumbis aqui Aí Falta só mais um Objetivo completo hein rapaziada Aí Objetivo completo Sem fist galera Está vindo de novo Bom trabalho Não esqueça de pegar água no caminho de volta Bora lá então Pegue água para outros sobreviventes Vamos pegar Agora é só pegar água né galera E vamos finalizar a missão já hein Vamos lá então Vamos tomar cuidado aqui com os zumbis aqui né E o sim fist Sim fist né galera Vamos aqui tomar cuidado Aí Vamos atirar aqui nesse barril aqui Sem que chegar Vixe Acertamos galera Acertamos aí Agora vai ficar mais fácil de eliminar ele Vamos lá Bora Falta só pegar água agora Vamos lá Vamos lá Vamos andar rápido aqui né galera Aí pegamos a água Pegou o galão de água Agora bora sair do reservatório Reservatório Bora sair agora hein Bora Vamos sair né galera Para estar finalizando a missão aí com sucesso né Vamos lá hein Aqui ó Temos que sair aqui ó E objetivo completo Aí galera Mais uma missão completa aí com sucesso hein Aí Esse foi o nosso resultado aqui da missão né galera E é isso E é isso né rapaziada Subimos de nível né Estamos no nível 8 já E é isso né galera aí Agora que as pessoas estão tranquilas Nós conseguiremos resolver o problema Do grande mutante Isso aí né rapaziada E é isso né galera Eu já vou estar finalizando o vídeo por aqui né galera Mais uma missão completa aí E é isso Tamo junto Se você gostou Deixe seu like Se inscreve aqui no canal E é isso E até a próxima É nóis Valeu E fui All right Transcrição e Legendas Pedro Negri